E ai galera, beleza? Como vocês estão? Aqui é o Tokchan X, começando um gameplay de Donkey Kong 4.2. Vamos começar? Primeiramente vou pegar um auxiliar aqui ó. Xiii, já que eu perdi não tá fazendo. Aí eu podia subir aqui ó. As fases do meio muito chata, é como ver que a fuga no seu ridículo tenta subir sim. Ficou ali, como meu controle não dá muito bom pra subir né? Vamos esperar o... o bicho pra frente não liga. Tchau. Tem aqui um kaki embaixo aqui ó. Ae. Vamos subir pra um kaki, ela subir aqui. Esperar o tiozinho. Esperar o tiozinho aqui embaixo aqui do kaki, o kaki. Vamos esperar a pele pra lá. Ah não. Tô bem. Tem um kaki em cima aqui ó. Vai descer, esperar a pele abaixo lá. Vamos esperar pra ele afalar. Ae. Vamos subir aqui pro kaki. Ae. Vamos esperar pra ele lá. Ae. Vamos esperar pra ele lá. Vamos ver. Ae. Pegar aqui o bônus que tem pra ele. Pera aí. Pera aí. Vamos esperar pra ele aqui. Tem que aguardar mais uma das partes do meio aqui ó. Aí você vai por lá pra frente aqui ó. Para buscar. Pegar alguns aqui ó. Vamos lá. Achei a merda. Tem que subir rapidão aqui ó. Tem que ter que ficar pra acabar. Vamos lá. Vamos subir. Ae. Valeu! Aqui olha... Pra poder pegar o DK aqui, olha... Valeu, DK! Agora a gente vai ter que voltar aqui, olha... Vamo lá voltar... Vamo aí pegar o... E aí, vamo lá rinocerante, amigo! Aí, a gente segura o Wips pra poder ficar rápido, olha... Ae! 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 Pera aí! Ae! Ae! Quase que vai lá! Agora a gente tem que ir pra cá rápido! Ae! Tem que ir pra frente aqui ó! Agora começa o terror! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ae! Ae! Vamos lá! Vamos lá! É... Vou pegar aqui o... Bônus aqui... Antes quebrar né! Beleza! Opa! 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 Ae! Valeu! Vamos ver aqui! Ai! Opa! Errou! Errou! Ae! Tive que ser! Muito bem! Vamos lá aqui! Vamos agora! Te dará! Opa! Opa! Aqui... Opa! 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 E aí Vávar seu parede? Vocês vão desculpar? Vávar seu parede? Vávar seu parede? Vávar sua parede? Vávar sua parede? Ae, ae, venci, venci! Tchau, chefão do mal. Tchau, chefão do mal. Ae, tchau, chefão do mal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostarem, se inscrevam no canal. Muito obrigado. Valeu, fui!